Meus amigos, semifinais da Copa do Nordeste 2023 definidas, tá aqui na tela, temos muito a comentar, teremos Clássico Rei, tá? Clássico Rei, semifinal da Lempions, Sport ABC do outro lado da chave, trago aqui todos os confrontos, falo um pouco mais sobre eles, sobre esse retrospecto do Fortaleza, sobre esses três clássicos em 10 dias, decidindo muita coisa pra temporada do Lion, tá? E hoje, meus amigos, hoje é dia de sorteio lá na sede da Comembol in Look, no Paraguai, sorteio da Sul-Americana. Eu te digo onde tu assiste, onde tu acompanha, né, todos os detalhes e quais são os possíveis adversários do Fortaleza. Depois da vinheta, a gente continua por aqui. Vem comigo! Salve, salve, nação do que colou! Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no BL, nessa segunda-feira, 27 de março de 2023, tá? Segunda-feira, sorteio na Comembol, segunda-feira de uma semana que começa, que é muito importante pro Fortaleza, tá? Tu precisa ficar atento, vou te contar todos os detalhes, logo após que você deixar o like aqui, tá? É super importante pra impulsionar esse conteúdo. Então deixa o teu like, que eu te garanto que em 5 segundos tu faz isso, tá? Ajuda muito a manter o nosso trabalho por aqui, meus amigos. Essa semana tem conteúdo, tá? A partir de agora, muito conteúdo aqui no Bora Leão. Não que já não tenha, né? Não que seja pouco. Não é pouco, não é pouco. Mas a partir de agora vai ser ainda mais, tá? Porque, ó, definidos confrontos da Copa do Nordeste, né? No sábado, o Fortaleza goleou o ferroviário, avançou e esperou o vencedor de Ceará e Sergipe, né? O Ceará venceu por 3x1 e teremos clássico rei na semifinal da Copa do Nordeste, tá? Duelo pesadíssimo, pesadíssimo. De um dos dois, né? Saiu um finalista que enfrenta o vencedor de esporte ABC. O esporte passou o carro também no CRB 4x0 e o ABC passou também com certa tranquilidade diante do Náutico, né? Deu a lógica nesses quatro confrontos. Passaram os melhores times, né? De cada confronto. O esporte era superior ao CRB, o ABC superior ao Náutico, o Ceará superior ao Sergipe e o Fortaleza superior ao Ferroviário. Tá? Detalhe, no jogo do Ceará, eu não acompanhei, né? Mas vendo o placar, foi um jogo mais acirrado do que eu esperava. O Ceará saiu na frente, o Sergipe empatou, o Ceará desempatou e depois que houve uma expulsão de um jogador do Sergipe, o Ceará chegou ao 3x1, tá? Então, clássico rei já na quarta-feira. Não sei se ainda foi confirmado de maneira oficial a data. Mas quem manda é a televisão, né? Quem vai passar é a TV Jangadeiro, detentora dos direitos de transmissão da competição. Deve ser quarta-feira, nove e meia da noite, com mando do Fortaleza, tá? Isso é importante por conta do sócio-torcedor, né? O nosso sócio-torcedor entra de graça, tá? Tem até aqui o post do Futebolê. Deixa eu colocar aqui na tela, tá? Confronto definido, o nosso sócio-torcedor entra de graça, tá? Entra de graça nesse duelo diante do Ceará, que deve ser ali 60% pra gente, 40% pra ele. Mais ou menos essa proporção, já que é especial e a prêmio será nossa, tá? Então, assim, quarta-feira, Fortaleza e Ceará pela Copa do Nordeste. Sábado, dia 1º de abril, Fortaleza e Ceará pelo primeiro jogo da final do Cearense. Lembrando, a Copa do Nordeste, jogo único, tá? Jogo único. Aí passa, né? Do sábado. No outro sábado, é o segundo jogo de volta, né? Do Cearense. Clássico rei também. E no meio desses clássicos dos campeonatos cearense, jogo da Sul-Americana, tá? Que eu falo daqui a pouco quais serão os nossos adversários, os possíveis adversários, um sorteio que acontece logo mais na sede da Comembol, tá? E com esse avanço diante do Ferroviário, o Fortaleza garante uma marca importantíssima, tá? Fortaleza chega na sua quinta semifinal consecutiva de Copa do Nordeste. É um feito muito relevante, que é a matéria do futebol cearense, tá? Desde seu primeiro título da Copa do Nordeste, Fortaleza figura entre os quatro melhores da competição regional. São cinco semifinais seguidas do tricolor de aço, o atual campeão do torneio. No sábado, né? Fortaleza ganhou 4x0 e tal. E aqui fala um pouquinho do retrospecto. Em 2019, fomos campeões. A gente passou pelo Santa na semi. Em 2020, a gente foi eliminado pro Ceará. Semifinal também, naquele duelo lá em Salvador, né? Naquela... Que isso não se repita, né? Que a gente consiga dar o troco de 2020. 2021, a gente foi eliminado nos pênaltis pro Bahia, na semifinal. E em 2022, a gente passou pelo Náutico pra chegar na final diante do esporte, tá? Então, uma marca bem relevante aí pro Fortaleza, né? E até puxando, né? Que eu até falei pra vocês, mas tem aqui um post do futebolês falando das últimas campanhas do Fortaleza na Copa do Nordeste, né? Sempre chegando longe, em 2019 campeão. Semifinal, semifinal, campeão. E o que será 2023, né? Estamos aí em busca do tricampeonato, né? A gente fala muito do penta do Cearense. Eu quero demais ser penta campeão do Campeonato Cearense, mas também quero muito, quero muito mesmo ser tri do Nordeste. Seria algo muito relevante. Ser bicampeão seguido. Apenas o Bahia conseguiu isso. E não terá jogo fácil na frente, né? Pela frente. Clássico rei que é sempre muito difícil. Perdemos os dois clássicos que fizemos esse ano. Então, temos que correr atrás disso, né? Entrar com mais... Como é que eu posso dizer, cara? Com mais empenho, com mais foco, com mais atenção. Tudo isso e muito mais para reverter essas duas derrotas que o Fortaleza sofreu para o Ceará no Cearense e na Copa do Nordeste. Agora está valendo, meu compadre. Agora está valendo e vamos aí em busca do tri da Copa do Nordeste, né? Que pode ser um Fortaleza Esporte novamente. Pensando se a gente chegar na final contra o Esporte, muito provavelmente a decisão seria lá em Pernambuco. A não ser que o Fortaleza avance diante do Ceará no jogo normal, né? Ganhando do Ceará e o Esporte passe pelo ABC nos pênaltis. Só assim para se acontecer uma final Fortaleza Esporte, o Fortaleza ter o bando de campo na finalíssima, tá? No jogo de decisão da Copa do Nordeste. Mas primeiro, meu compadre, a gente tem que pensar no jogo de quarta diante do Ceará porque não pode se contar com o ovo na cloaca da galinha, né? Já diria final da minha avó. Simbora. Falar agora de Copa Sul-Americana, tá? Hoje, dia 27 de março, acontece lá em LUC, no Paraguai, o sorteio da Comembol, tá? Para Libertadores, que infelizmente não conseguimos chegar à fase de grupos, mas também da Copa Sul-Americana. E temos os potes definidos, né? Semana passada eu trouxe aqui para vocês. Fortaleza figura o pote 4, junto com Aldax Italiano, Giminásia, Porto Cabelo, Itacoari, Milionários, Huracan e Magadiane. O Fortaleza não pode pegar nenhum desses potes. E o Fortaleza também não pode pegar brasileiros, tá? Então, do pote 1. Tem o Penharol, São Paulo, Santos, LDU, Estudiantes, Emelec, São Lourenço e Santa Fé. Exclui a possibilidade de Santos e São Paulo, a gente não pode pegar nenhum deles. Porque não pode ter confronto, como é que chama, pô? Do mesmo país, né? Se, por exemplo, dando aqui um outro exemplo. Se o Fortaleza do pote 1 pegar, vamos lá, pegar o São Lourenço. No pote 2, além do Botafogo e do Bragantino, que são brasileiros que a gente não pode pegar, a gente também não pode pegar o News Old Boys, nem o Defensa e Justiça, porque eles são argentinos e não podem cair no grupo do São Lourenço, tá? Enfim, sorteio hoje. Você vai acompanhar isso, cara, tintim por tintim, com imagens, com toda a nossa cobertura. Aqui no BR, né? Na nossa live, que a gente faz sempre junto com o pessoal do Glória e Tradição, do canal Glória e Tradição, nossos amigos do GT. A partir ali das 8 horas da noite, o sorteio deve começar às 9 horas. Então, ali, a partir das 8 ou um pouquinho antes disso, um pouquinho depois disso, você acompanha aqui com a gente, tá? YouTube, tranquilo, como você tá acostumado. Eu vou redirecionar você dessa live pra lá. E eu também vou deixar o link no primeiro comentário fixado, tá? Pra você clicar e acompanhar o sorteio da Comembol Sudamericana, né? Suda. Sula pra gente. Sula-Americana, pros nossos irmãos aqui no YouTube, tá? Qual... Faz aí, né? Simula, né? Porque a gente vai sortear time por time. Mas qual seria o grupo perfeito pro Fortaleza, né? Lembrando, na Sul-Americana atual, são grupos de quatro participantes. Lá ele, né? Um do Pote 1, um do Pote 2, um do Pote 3 e um do Pote 4. O primeiro avança direto pras oitavas de final. O segundo colocado faz um playoff com o terceiro colocado da Libertadores. Pega o terceiro da Libertadores, faz um playoff com o segundo colocado da Sul-Americana e vê quem avança pras oitavas de final, tá? Teve essa mudancinha aí. Mas vamos acompanhar tudo isso. E, meus amigos, semana que vem já é Sul-Americana, tá? Dia 4. Ali, dia 4. Pode ser dia 3, pode ser dia 5. Sul-Americana. Em casa, então, meu amigo, clássico rei, clássico rei, clássico rei, Sul-Americana. É muita coisa acontecendo pra gente. Deixa teu like, tá? Acompanha aqui o BL. Considera mandar um super, como é que chama aqui? Um valeu demais se tornar membro do BL a partir de R$2,99 por mês. Ajudar a manter o BL financeiramente, caso você possa e você queira. Se não puder, o teu like já é precioso demais, tá? Deixa teu like e valeu! Deixa teu like e valeu!